Todos sabem que essa vida é da vontade Todos sabem que é a minha life que tá no sky Ontem caí pelo ar Pelo ar Mas eu canto pra alimentar os meus canções Mas eu canto pra aumentar o auz na suplá Mas me sinto no infinito porque eu sinto A minha life é estar no tapo dessa vó Eles sempre dizem que sou eu Dizem que eu Nunca fui done trip pra Carolina Street Eles dizem que eu Fato pra esses livros que é fora Não falo merda Não, não, eles dizem que eu Eles dizem que eu Sei que eles dizem que dá uma flex Mas nunca enfrentam Porque é diferente que a gente enfrenta os nossos medos Dificuldades em todo lado a gente acha Capacidade e a humildade a gente encaixa O nosso mal é apontar sem perceber Aquilo que a gente estiver a fazer e não dá pra ver Mas a verdade é que eu vos digo Os manos crescem Porque afinal de contas sim são meus amigas Eles sempre dizem que sou eu Dizem que eu Nunca fui done trip pra Carolina Street Eles dizem que eu Fato pra esses niggas que é fora Não falo merda Não, não Eles dizem que eu Eles dizem que eu Eu digo paz ao tom Eu digo paz ao tom Onde estarei no topo Dizem que eu vos digo é a verdade Não importa como Se for o teu sonho O que é teu vai chegar Só mantenha a fé Bem ligar a atenção é a pior coisa que existe na vida Casino music